Fala na minha direção também Senão vocês não vão aparecer Não que eu importe muito que vocês não apareçam Rima, não aparecer é rima boa Isso mesmo, caralho Me deu um cachorro Gordão e Luan começam Certo? Alguém puxa um grito aí Ae, pra criança mal criada Chama a Supernary O que vocês querem ver? Minha avó fez o futuro Ela é cartomante, o que vocês querem ver? Sangue Para os seus irmãos Mas é que eu nem sou doutor Você era do funk, parece o Yoshi depois que virou cobrador Cadê o Daleste? Não é você, mas tá ligado que eu mando o costume dele Como que eu não sou Daleste, se é Daleste de todo meu povo? Porra, ele lembra a arena do Blue, você sendo carregado de novo Ae, sem vontade, esse é o caminho Você quer falar de amarelo? No seu caso só o bigodinho É claro que eu carrego meu aliado Mano, tenho que carregar meu parceiro Se você não carrega o seu, você se alistou no lugar errado Mano, vai vendo assim, ô animal Você é bobo, não é bala de canhão É bola de canhão, e alô, sou eu, bola de fogo Que bola de fogo, na sessão E hoje eu te mato, aqui seu cuzão É que você falou até disso Eu lembrei até de O Último Homem Porque eu sou Dorothy e você chegou no Rap de balão Mas demorou Essa é a minha história São dias de luta e dias de glória Você entende que é a trajetória Lua manda eu te deixar aqui Só nessas expedições Então, aquele dia você foi carregado e ganhou Afinal, hoje você está sendo carregado E você vai tomar um pau Com certeza eu carrego meu aliado Lógico, porque se fosse ao contrário Ele estava ferrado Barulho para esse primeiro round, pessoas Barulho para Gordão e Luan que começaram Cheio de... Salvador que terminaram Eu errei Barulho para Gordão e Luan Cheio de Salvador Barulho Então é isso Ei, ei, ei Deixa eu pensar Deixa eu pensar É isso mesmo Você é gordo Todo mundo sabe Não preciso falar isso Que isso é uma visão da verdade Você é gordo e redondo Sua feiura é alga de onda Nem a gravata Eu mando um freestyle diferente Fui carregado Só não estou mais suspenso que o seu dente Seu dente quer chegar no céu Mas é a improvisação Seu dente quer chegar no céu E aí estoura esse balão Ah, o dente quer chegar no céu No caderno Mas hoje o dente não é do céu e no inferno É porque tem pão no céu Ou não E eu te mato na sessão do improvisado No caso eu sou diabo Já que você é meu pão Então você está sendo amassado Que diabo o que mano? Você aprendeu a rimar com chimbinha Sua mão é mó feia Parece a varinha das varinhas E olha, eu vou falar Outra fita aqui Que eu sou verdadeiro Eu sou gordo posso emagrecer Pior você que é paneleiro Meu dente quer chegar no céu Só que o inferno é minha atmosfera Mano eu sou jungle Ligo pra ela Gata você quer conhecer o céu Sem sair da terra Não sei se você entende isso Eu sou paneleiro É pra enterter Por isso mesmo que você gosta de mim Só que as panelas que tem aqui Não tem coisa pra comer Não tem coisa pra comer Mas é diferente Mas tampa um pouco no vagão Que mais um pouco aí nós enche Você entende Que eu chego aqui Eu vou falar Tá subindo muito No máximo é no quinto andar Então volta pro metrô de fato Já que você enche sua barriga E aqui você enche o meu saco Tudo bem irmão Eu chego fazendo Eu improviso Enquanto ele enche meu saco Você é um MC enchido Mano, cala a boca Faz favor Se esconde Volta pro metrô Nós tá onde E eu vou falar outra fita aqui Meu mano Você tá tipo o John da Memo Fez o pior rap do ano Terceiro 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 Barulho para Shade em Salvador Barulho para Gordão em Luan Vem pra cá Vem pro outro pai Vem pro outro pai Aí Como é tua responsabilidade Ela tá lá Deu uma raiva Quatro vezes dois versos Ei, ei Do outro pai Do outro pai Aê O mano quis zoar meu dente Dá até dó Sabe por que Que hoje você vai voltar pro pó? Mano, pra mim isso daqui É uma coisa que eu tenho de melhor Por acaso você consegue sorrir Com dente só? Não, com dente só Mas eu improviso Imagina esse cara louco no baile Ia ficar todo mordido Ia ficar sem boca Vem se eu proceder Todo mordido mano Se achar paz de LSD Mano, no baile eu fico todo mordido Sabe que tá osso E ela chega no ouvido Que é mordida no pescoço Mas sabe por que mano? É a rima Meu dente é lá em cima Pra combinar com a autoestima Com a autoestima mesmo Mas é sem blefe Esse cara no filme Me dá muito trabalho, Edward Dos vampiros Crepúsculo mesmo Mas a maçã aqui Você não sai mordendo É, não sai mordendo Que maçã que você conhece É do seu celular Mano, você sabe porque Que eu faço o verso Que é pra somar? É tipo um tubarão Eu tenho muito dente Que coisa louca Só que você é que nem tubarão Em outro quesito Tudo que você vê Você quer colocar a boca Mas não adianta nada Se não é afiado Você entende que o Luan Chega aqui no improvisado Não, essa é disciplina Não é maçã É motorola de muita rima Da hora, que bosta mano Você demorou até Pra fazer a rima na pista Não adianta Meu dente não precisa ser afiado Só a faca que vai no fascista Aí, você quer rimar sério? Então vamos ver Se você tem um argumento pra trocar Você vai vim com essas piadinhas Da quinta sério Que eu já tô cansado de escutar Tá muito cansado de escutar Mas você entende Que é a rima que leva Você quer apontar Foca pra quem? Se a sociedade aqui tá cega Você entende Mas o Luan chega aqui nesse improvisado É que se é fascista mesmo A gente quebra o desmascarado Porra Vocês decidem Barulho para Salvador Barulho para Luan Barulho